Então, ó, já de cara, vamos conferir toda a energia dela, da Ivete Sengal, no Feste Verão. Ela é praticamente sócia do Feste Verão, Ivete, a gente pode te chamar de madrinha, né? A Paraíba te ama, como é que você explica esse amor todo, esse sucesso aqui? Olha, não é uma coisa de ontem, né? Eu não vim aqui ontem, comecei a fazer um show ontem. Eu vou, eu tenho 16 anos de carreira, desses 16 anos, pelo menos 15 anos eu venho. Eu frequento João Pessoa, tenho os meus fãs, fãs que cresceram literalmente junto comigo, em vários aspectos. Cada um na sua área, me ajudaram a crescer, eu ajudei a construir indivíduos, né? Eu sempre falo para os pais, eu digo, olha, eu também sou responsável por eles, assim, muito pela construção dessas alegrias, das boas memórias. Mas João Pessoa faz parte da minha vida já, se confunde assim. E carnaval, são 5 dias de carnaval, esse ano o Coruja completa 10 anos. Muitas novidades, eu vi uma belíssima. Ai, Babi! O que mais? Música, né minha irmã? Música que esse aqui importa. Tudo bem que a gente dá uma enfeitada, faz uma maquilagem, um negócio, mas o importante é ter música boa. Com música boa a gente vai adiante. Exatamente, e você interage quase todos os dias, eu diria que todos os dias, com seus fãs no Twitter, né? Isso é uma forma que você encontra de se aproximar deles? Eu achei que o Twitter veio, assim, para agregar muita coisa. Primeiro, nos coloca como personagens reais e naturais, apesar de sermos artistas, cantores, aplaudidos, olhados de uma forma lúdica, nós temos um cotidiano, isso meio que aproxima mais a gente dos fãs. Eu acho que é um sonho de todo artista poder ter essa comunicação, essa interação. E a possibilidade de estar com eles, de falar coisas importantíssimas, falar show, falar música, falar bobagem, não falar nada, só ficar bizoiando lá. É um chamego bom, eu gosto. Você é um furacão baiano, isso a gente sabe a Paraíba inteira sabe, para não perder o costume. Faz um pouquinho aqui para a gente, o que você vai fazer lá no palco. Acelera e coração, hoje é dia de nocaute. Pode ser, amor. Que simpatia, que delícia. A Verveta Sangalo arrasou lá, né, Laurinha? Gostou? Gostou do que você viu, Laurinha? Você já dancia com o Meire, viu? Meire toda dura lá. E o Xandas, ela é um astral, não existe não. É do bem, por isso que ela tem essa legião de fãs de todo o Brasil, né, moça? E é linda, né? Linda, estonteando. Delícia.